Pessoal, o nosso carnaval já acabou, já está batendo aquela saudade. Eu quero aqui aproveitar para agradecer a toda a nossa equipe de governo, aos parceiros da iniciativa privada, que fizeram com que a gente realizasse o maior e o melhor carnaval da história do Maranhão. Mais de 3 bilhões de fulhões no circuito Peramar e no circuito da Litorânea, com muita segurança. Quero dar um destaque especial à nossa segurança. Mais de 7 mil homens nas ruas, sem nenhuma ocorrência grave. Isso é muito importante para garantir que o fulhão retorne para um grande carnaval. E agora, gente, maratona de obras. Até agosto, eu quero inaugurar cerca de 400 obras, que vão beneficiar a população em vários municípios. Por isso, eu quero que você que está nos assistindo, nos acompanhe em nossas redes, para que você saiba o quanto a gente está trabalhando por esse estado.